Para você que está acompanhando o Matão agora, vai saber tudo o que aconteceu no setor policial nas últimas horas aqui em nossa cidade. Antes de falar das ocorrências, vamos falar da Operação Blackout da Polícia Civil. A Polícia Civil mais uma vez distribuiu panfletos à imprensa, dizendo que a qualquer momento pode parar. A Operação Blackout, segundo consta no panfleto, não deverá acontecer mais, e sim uma paralisação total. A Polícia pede melhores salários e, principalmente, melhores condições de trabalho ao governo do Estado de São Paulo. Então, a qualquer momento, a Polícia Civil pode parar o atendimento ao público, o que seria, na realidade, um blackout. Outra informação importante, furto de veículos vem acontecendo com constância aqui em nossa cidade. Nos últimos dias, cinco veículos foram furtados. Silverado, Monza, Voyage, Moto. E você fique esperto com o seu veículo, viu? Procure pôr uma trava, procure auxiliar também a polícia. Nesse caso, procure pôr uma trava no seu veículo, estacioná-lo em locais que há mais veículos, porque os veículos estão sendo furtados principalmente em bairros. No centro, dificilmente está acontecendo esse tipo de ocorrência, mas em bairros, sim. A polícia recuperou três veículos, um Monza, uma moto e também um Voyage, um Santana, que foi furtado. Mas é bom você cuidar do seu veículo. Vamos saber, então, as ocorrências registradas pela polícia nas últimas horas. Foi tranquilo o setor policial, mas teve gente que foi para a cadeia por tráfico de entorpecente. Três acidentes de trânsito sem vítima aconteceram nas últimas horas. Na Armando Fécu, com a Rincão, um acidente, mas apenas com danos materiais, o mesmo acontecendo na Avenida Baldan e também na José Bonifácio. Hoje pela manhã, um acidente deixou uma vítima. Um acidente envolvendo uma moto e também uma Tucson. Nesse acidente, o condutor da moto, Pedro, ficou levemente ferido. Foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Carlos Fernando Malzoni, apenas com escoriações. A ocorrência que mais chamou a atenção na polícia, tráfico de entorpecente. A polícia fazia patrulhamento pelo Jardim do Bosque. O indivíduo, já conhecido nos meios policiais, quando avistou a viatura, tentou fugir. Tentou entrar no quintal da residência. A polícia o acompanhou. Ele foi abordado e com ele a polícia encontrou seis ependorfes de cocaína. Na sequência da ocorrência, a polícia fez uma vistoria no quintal. Encontrou mais cocaína. Encontrou também uma balança de precisão, dinheiro e celulares. Foram dois presos nessa ocorrência. Patrick de Santana, 22 anos, conhecido como Sirão, já bem conhecido no meio policial. E o Wellington Júnior de Souza Cruz, 19 anos, também conhecido no meio policial. Os dois foram recolhidos da cadeia de São Carlos. Ainda na sequência dessa ocorrência, a polícia tinha informações que esses dois indivíduos poderiam ter participado de um roubo em um posto de combustível aqui na cidade. Funcionários do posto foram levados até o local onde estavam esses indivíduos, claro que protegidos, reconheceram os dois como autores desse roubo. Eles acabaram confessando à polícia que os dois participaram realmente desse roubo utilizando uma réplica, uma arma de plástico, uma réplica de uma 380. Essa arma estava enterrada no quintal da residência, na rua Santa Catarina, 593, e também foi apreendida pela polícia. Nessa ocorrência, o total de apreensões, 70 ependorfes de cocaína, dinheiro, R$ 6,00 apenas, acho que não deu tempo deles venderem cocaína, R$ 6,00 apenas, uma balança de precisão e um simulacro, porque essa réplica de uma arma 380. Repetindo, o Patrick de Santana, 22 anos, e o Wellington Júnior de Souza Cruz, 19 anos, os dois foram encaminhados à cadeia de São Carlos. Foram esses os principais fatos registrados pela Polícia Militar aqui em Matão.